Olá, olá! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar do verbo mais importante, na minha opinião, na língua alemã, que é o verbo sein. Sim, o sein é um verbo wesentlich, é um verbo essencial. O que eu vim falar para vocês sobre esse verbo? Bom, primeiro que muita gente estranha, né? Sein, o verbo war, é o pretérito, ist gewesen. Então, se falar, eu posso, ich war im museu, ich bin im museum gewesen. Ai, professora, que coisa estranha, ich bin gewesen. A mesma coisa que war, é. E o pessoal acha estranho, não quer usar, fala, mas as pessoas falam mesmo, assim. Falam, e eu vou mostrar para vocês porque que é importantíssimo dar corpo a esse gewesen, perceber, ter olhos para esse gewesen. Bom, na arqueologia linguística, o que a gente percebe? Bom, nós temos verbos como lesen, bem, nítidos, las, no pretérito, hat, gelezen. A gente vê que o gelezen, o lesen, está ali dentro da forma do perfect. Então, provavelmente, e já se viu que é assim mesmo, como que era o sein anteriormente. O sein, a forma do sein era wessein. Sim, e o perfect do wessein era esgevessein. Olha que lindinho! E aí a gente vê que o wessein estava ali dentro, certinho, como todos os outros verbos também. Só que, como é um verbo muito utilizado, a gente vai lapidando, moldando, que nem uma pedra, né? Vai tirando lasquinhas dele e ele fica só sein. Fica gewesen. Vocês estranham, acham, ai, meu Deus, coisa horrível, nada a ver, por que que é assim? Tem sua razão de ser, né? Como eu falo, às vezes é difícil a gente voltar na história da língua e falar, ah, iniciou assim. Tem até, e às vezes a gente tem marcos na história ainda, por que se escreveu, por que se manteve, a gente consegue ir e pesquisar lá atrás como é que foi toda essa evolução. Às vezes não, né? Eu até falo da história do chulipa. Eu falo, gente, hoje, o que que é tal de ser chulipa? Ninguém sabe o que que é tal de ser chulipa, mas quando os ingleses vieram construir as minhas férreas no Brasil, eles trouxeram o famoso dormente, que são aquelas, né, aquelas ripas, aqueles paus que ficam nos trilhos, e a gente não conseguia falar sleeper, então a gente falava sleeper, 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 chulipa, virou sleeper, chulipa. É o famoso ripa, pá, na chulipa. Se a gente não tivesse marcadores históricos, a gente nunca ia saber o que é chulipa e ia se transformar numa palavra qualquer, chulipa, sei lá. Mas não, nós temos todos esses marcadores que nos remetem ao sleeper. Tá aí. E às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem. Quando a gente não tem, é a famosa frase, ah, por que que é assim, professora? Porque Deus quis, né, porque não tem porquê. Às vezes a gente consegue, então, rastrear essa história toda e o sein, tava lá, fofinho, we sein, ge we sein, tudo direitinho. Ah, beleza, mas por que que você tá falando tudo isso? Bom, porquá. O we sein, o ge we sein é tão importante, gente, percebam isso, nós temos o das we sein, é o ser, é a criatura, é a nossa essência. O que é um le we sein? É o ser com vida, ser vivo. O que é um we sein? Vamos tirar a vida desse we sein? É o não, ser não vivo. É um monstro, é uma penada, é um, né, é um we sein. O que é we sein? Essencialmente. Por quê? Porque quando a gente é, a gente tem a nossa essência, a gente tá lá vivo, não é, tá morto. Nós estamos com vida e isso é essencial. Olha que lindo, e é por isso que eu fiz aquela brincadeira no começo do vídeo, que sei, né, wesentlich, pra vocês saberem. Beleza. O que que é o abwesen? Vamos tirar aqui. Eu estou ausente, ich bin abwesen, meine abwesenheit, a minha ausência. Anwesen, cheguei ao an, receptando, né, lembra que a gente tem ankommen, ankommen quer chegar, o anwesen, estou presente, de anwesenheit, a nossa presença. É muito importante, então, dar corpo pra essas grandes palavras, porque vocês conseguindo reconhecer o pé afeto pipocando por ali, vocês dão outros sentidos, sentidos muito mais filosóficos, muito mais profundos da língua. A gente tem que descer agora na língua, ir lá na profundidade dela, é que nem um abismo. Wesen des, seins, sim, a essência do ser. Quem tratou muito disso, e quem trata muito desse Dasein, é o Martin Heidegger, que vai tratar todo, essa ideia do Zerbstein de ser assim mesmo, de entender-se na sua existência do mundo. É uma filosofia muito legal, muito profunda, que é de uma digestão difícil até, mas a gente começa na filosofia da língua alemã com isso. O que é esse Dasein, esse conceito que é discutido por muitos até hoje? Fica aí a dica, quem quiser entender mais sobre a filosofia de Heidegger, está aí, ele trata exatamente isso. E quando vocês querem começar a ampliar os pensamentos e entender a língua alemã, que é tão linda, vocês têm que se preocupar em ir atrás, de realmente entender esses conceitos. Por exemplo, aqui do Hegel, Então o belo é essencialmente aquilo que é do Espírito, das Geistige. O que é o Espírito, que se expressa, se exprime, se transpõe, vai para fora, olha o aus aqui, de forma sinnlich. O que são nossos sinnes? São as nossas partes sensoriais, os nossos sentidos. Então o que se expressa de forma sensorial, sensitiva. Então o que se expressa, que se coloca no Dasein, no existir sensorial. Então, olha quanta palavra rica da língua alemã. Filosoficamente, às vezes é difícil traduzir, por isso a grande questão da tradução do alemão. É difícil pra caramba, porque você tem que entender conceitos, tem que ir na abstração da língua. E muitas vezes a tradução vai vir rasa para quem está lendo, mas para quem sabe alemão e lê, expande a cabeça de um jeito, mergulha nesse abismo da língua de um jeito. Nossa, que eu falo, né, que são os nossos gozos mentais. É uma delícia fazer isso, né. Então, ampliem a sua mente para captar esses sinnes da língua alemã, esse sensorial, essa abstração da língua alemã, que é o que eu mais gosto. Então, espero ter dado essa pinceladinha aí da língua para vocês. E não se esqueçam, peguem o verbo Sein para vocês comecem a reparar nas interpretações que ele traz, que isso é maravilhoso para a língua alemã. Tá bom? Gostou? Compartilhou? Espero tê-los ajudado aí. Então, um beijo, besta!